Ai Dudu, Piazada, trazendo mais informações pra vocês sobre o Farming Sim Brasil, vai lançar ou não vai? Eis a questão, a Piazada já tá agoniada, Dudu, querem jogar, cara! Mas até nóis, né? Eu quero ver, a Piazada que tá ansiosa, solta o hashtag eu nos comentários aí. Dudu, o que acontece? Eu já tô aqui com o acesso antecipado do jogo, agradecer a Stargames, a PPS, que mandou pra nós aí, Dudu. É muito topzera, só que assim, a gente ainda não tá com embargo pra jogar aqui no YouTube pra Piazada. Mas eu tô fazendo esse vídeo bem ligeiro pra trazer as últimas informações que eles mandaram aqui pra gente. E é o seguinte, Dudu, o que acontece? Por que o jogo ainda não lançou? O que aconteceu? Quais foram os erros que teve? Vamos informar tudo isso. Piazada, o jogo já foi enviado pra Play Store, tá? Só que ele deu um erro lá e eles tiveram que reenviar pra Play Store. Então assim, possa ser que o jogo lance hoje, pode ser que ele lance amanhã, possa ser que lance lá no dia 20. Caso não sair no dia 20, é por causa dessa verificação lá da Play Store, Dudu. Então já não depende da Stargames, depende do pessoal da Play Store. E a gente já fez o vídeo aí jogando, mostrando o jogo e tudo mais. Só que, Dudu, eu perdi a tua faixa de áudio, cara. Só tá eu falando no vídeo, né, cara? Vixe, meu Deus do céu. Não, então quer dizer que o jogo já era pra tá lançado então, rapaziada. Ah, já era pra ter saído. É o Play Store que tá bobeando ainda. E, ó, eles vão pedir essa versão. Até deixa eu mostrar pra Piazada ver que não é fake. Eu mexendo no jogo aqui, ó, tudo mais, ó. Já tá com a versão do jogo, só não posso tá jogando, tá, Piazada? É, mas assim que sair o embargo, já vai sair gameplay pra vocês. E, enfim, Dudu, igual eu ia comentar, cara. O jogo tá felesinho, a gente testou, a questão gráfica surpreendeu a gente demais da conta, cara. Isso que eu posso dizer, né? Meu Deus do céu. Eu vou dar minhas considerações aqui e... Eu acho que eu vou deixar pra Piazada ver no vídeo, cara. Eles vão se surpreender junto com nós, né? É, deixa eles ansiosos, né? É. Mas, enfim, Piazada, informação oficial pra vocês que o pessoal da Star Games mandou. O jogo já foi enviado lá, vamos ficar na guarda que pode lançar a qualquer momento. Só ficar de olho lá na página da Play Store, Dudu. Isso aí, pô. É isso. E tamo todo mundo ansioso, velho. Meu Deus do céu, que jogo vai ser massa demais, cara. Todo mundo ansioso, né, Dudu? Então, Piazada, compartilhe muito que em breve vai ter a série em busca do sucesso. Vai voltar, Dudu, aqui você é um cara. Chama aqui os guris. Falou, Dudu. Valeu, mano. Falou, Piazada.